Galera, saindo agora da cachoeira Véu das Noivas Em Trindade, Paraty Rio de Janeiro Então assiste aí o trajeto de volta Porque para vir pra cá Eu fiz pelo celular Pra postar nos réus Quem quiser, entra no meu perfil E assista o trajeto Até aqui Beleza? Valeu! Bora lá, ó Vamos subir essas coisas aqui Quando você for em algum lugar Ou você sai de lá Como se nunca esteve lá Ou você deixa boas aparências Boas lembranças, tá? Então, ó Como não tem ninguém aqui Então eu vi aqui Tô indo embora, não deixei nada Não tô levando nada Então é como se eu nunca estivesse aqui Não mudei nada do lugar É assim que é a natureza, galera Então bora lá Já ia levando um rolo Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí É, provavelmente pra subir aqui Eu não vou conseguir subir Com o celular na mão Eu vou ter que colocar o celular dentro da mochila aqui Porque agora vai ser perrengue Colocar o celular dentro da mochila Pra poder subir aqui Cachoeira Véu das noivas Então galera Bora subir o terreno Bem Ingrid mesmo Ingrid pra caramba aqui Então nós temos que ir subindo Segurando nos campos Isso que eu falo para vocês Bota de trilha sempre Porque O negócio É pauleira Como é que eu vou subir essas coisas aqui Eu não sei Mas Segurando nas pedras Então por isso que é importante vocês Ter Bota de trilha Porque só Deus sabe Como é que você vai conseguir subir aqui Tem meio de altura Não olha pro chão O bagulho é doido O bagulho é doido O negócio é tenso Então Bora subir Vai colocar a mão nos lugares Enxergue bem Pra poder não colocar a mão No animal peçonhento Preza bastante atenção Porque Ó Tem uma cordinha aqui pessoal Amarrou aqui pra você Conseguir subir Porque o negócio é punk Eu acho que essa área aqui Eu já posso pegar O meu celular Porque Aqui já é mais suave Mas tem alguns pontos Meio foda Ainda Então Fique por dentro aí Que vocês Vão saber de tudo Bota De trilha Repelente E tudo mais E é assim Entendeu? E Cuidado Porque Aqui é escorregadio Pra você não levar um rolo No meio das pedras E agora Eu vou ter que passar Aqui Onde eu vou passar Eu não sei Eu vou passar ali Ó Caramba Velho Onde eu vou passar É galera Não tem jeito não Tive que passar Tive que morar Minha bota Mas é impermeável Mas se cobrir toda Ela vai molhar Lógico né Vai entrar água No do tênis Mas passei 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 Vamos lá Vamos lá Faz uma aqui Caramba Caramba velho O problema Que essas pedras aqui É muito escorregadio Galo Aí É fácil levar um rola Fácil 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 Ah Eu não posso falar Que é fácil 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 Não Porque eu já levei Um rola Desse jeito Uma vez Fazendo trilha E aí o pessoal Deu risada Fácil 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 Né Sempre que você caiu Fácil 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 Vamos lá. Vamos lá. Pé de banana. Aquelas casinhas de power peak. As casinhas de power peak dos índios. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.